Vai participar do programa agora porque o Cruzeiro precisa de treinador, treinador, de gol. Será que o fator gol pelo menos está resolvido? Nem precisa ser assim. Lá onde a coruja dorme, mas tem que ter gol. Pelo menos um. Como o jogo de ida contra o Campinense terminou empatado em 0x0, uma vitória simples já garante o time celeste na próxima fase da Copa do Brasil. E para não passar em branco como nos últimos três jogos, a solução pode ser um dos reforços. Uma das esperanças do Cruzeiro para balançar as redes é Robinho, recém-chegado do Palmeiras. Desde o último fim de semana, ele já treina com a equipe. A expectativa agora é que ele esteja em campo e com a pontaria afinada. Está todo mundo querendo, trabalho de finalização, os atacantes estão aprimorando cada vez mais. Tenho certeza que quinta-feira vai ser um grande jogo, eu jogando ou não. Tenho certeza que a rapaziada está pronta para conseguir essa vitória e essa classificação. Lucas, que também veio por empréstimo do time paulista, é outro que pode estrear no jogo decisivo. Com a saída de Fabiano e Mike machucado, ele já vem até treinando como titular na lateral direita. Venho com a expectativa de fazer um bom campeonato pelo Cruzeiro, de vestir essa camisa e desde o primeiro minuto honrar-la. Então é isso que passa pela minha cabeça, é isso que eu quero e é dessa forma que eu vou dar início aqui na minha trajetória no Cruzeiro. Com os reforços em campo ou não, o importante para o Cruzeiro quinta-feira no Mineirão é passar pelo Campinense. O time titular deve ser definido pelo técnico Geraldo Delamore apenas às vésperas da partida. Só uma coisa está certa, se faltar golaço, vai na raça mesmo. Se eu fizer gol de bico, gol rasteiro, eu vou estar feliz, então o importante é fazer gol. Delamore então vai comandar um time contra o Campinense, né, Vibranchi? E a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre essa procura por treinador por parte do Cruzeiro. Sejam bem-vindos esses dois reforços, né, tenho certeza que vai dar muito certo. Vão acrescentar uma qualidade no meio de campo, na lateral. E agora só falta o treinador para comandar essa equipe toda, né, colocar realmente uma cara no time, que é isso que está precisando. Depois que Robinho e Lucas vestiram a camisa, falta mais algum reforço em alguma posição? Léo, o Cruzeiro com certeza, se quiser almejar alguma coisa nesse ano de 2016, tem sim, tem que contratar, porque até mesmo nós temos jogadores importantes no departamento médio, então vamos aguardar. Mas primeiro é o treinador, precisamos de um treinador para realmente resolver essa situação. E se o cara que chegar, não quiser ninguém que está aí e nem essas contratações? Não existe isso. Não existe um treinador que chegue e fale, olha, eu não quero essa turma que está aí. Ele pode acrescentar, ele pode indicar, mas dizer que não quer não existe, não. Eu estou fazendo os cálculos aqui, o América para ser campeão precisa só de um empate. O Galo precisa de uma simples vitória. Cálculo para o Cruzeiro ser campeão. Esperar o próximo ano, arrumar outro time, continuar cercando o Galo, esperar a paz entre a Palestina e Israel, terminar a guerra na Síria, a conclusão do metrô em BH e a quarta-feira do gulado. Deixa eu só te falar uma coisa, você não foi campeão até hoje na Libertadores, só uma vez, nós somos duas e vocês também não ganharam o título regional, está em aberto ainda. Então se eu fosse você, como prudência, ganha primeiro para depois você falar da gente.